Pessoal, chegou o nosso prato, uma parmegiana de frango com fritas, arroz e saladinha, tá? Tá muito cheiroso, eu já vou experimentar aqui e falar pra vocês se realmente vale a pena E só estou esperando a bebida, tá? Mas eu paguei, nós pagamos por esses dois pratos aqui, R$75 pelo site do Laçador de Ofertas Então pessoal, como vocês podem ver, eu comi tudo, deixei um pouquinho de salada Mas o que eu tenho pra falar é que o prato tava bem saboroso, principalmente a batata frita, tava muito gostosa Tem um temperinho muito bom, o arroz tava bem soltinho também, tempero bom também E o frango tava ok, ele não tava ruim, mas também não tava aquela coisa assim, ó, que maravilha Acho que porque tava um pouquinho sem sal, tá? Mas foi essa nossa escolha, né? O forte deles aqui na verdade é hambúrguer, né? Mas como a gente não tava querendo comer hambúrguer, a gente pegou esse prato e a gente gostou dele, tá? Ele é bem legalzinho, bonzinho, então é isso Pessoal, já forramos a barriga lá no Johnny Rockets e essa noite aqui tá bem agradável, não tá chovendo Tá? Uns 15 graus Essa aqui que vocês estão vendo na igreja de São Pedro Depois eu vou filmar pra vocês durante o dia, mas ela fica assim à noite E essa aqui é a Avenida das Hortências, né? E logo mais ali à frente tem a Rua Coberta que eu vou passar ali agora e vou mostrar pra vocês Mas durante o dia eu vou mostrar com mais calma ali Resolvi mostrar agora porque a gente tá andando um pouquinho, né? Não sei se nas outras noites vai tá chovendo Então tô aproveitando que tá uma noite agradável hoje e tô fazendo essas imagens aqui pra vocês A cidade até que não tá tão cheia, tá tranquila E tá muito agradável Tá 15 graus, tá um friozinho bom, não tá chovendo, né? E essa aqui é a Praça Major Nicolete Nessa praça aqui, eu vou ver se eu venho aqui um dia aqui Durante o dia pra mostrar pra vocês melhor Ela é basicamente uma rua, né? Bem pequenininha E com vários restaurantes de um lado e do outro Parecem ser restaurantes bem aconchegantes E boa parte deles aqui aceitam o Prime Gourmet Gente, achei os doces dessa lanchonete aqui muito bonito Capanone Olha que lindos os doces Muito lindo E já tomamos o nosso café da manhã E agora nós vamos gravar alguns pontos turísticos ali no centrinho de Gramado Como o Rua Torta, a Pracinha das Etnias, com fono do pão com linguiça Então bora lá agora curtir esse dia aí Com a gente conhecendo alguns principais pontos turísticos aqui de Gramado Ó pessoal, isso aqui é a maquininha de deixar o carro estacionado aqui na principal Isso aqui são os valores, ó E aí vocês podem usar o cartão de crédito de vocês aqui Ou de débito Tá? Lembrando que tem que botar a placa do carro Lembrando pessoal que essa maquininha que vocês pagam o estacionamento aqui Vão te pedir o número da vaga Que geralmente fica aqui no chão, ó Onde vocês colocam o carro tem essa numeração aqui no chão Aí lá na maquininha eles vão pedir A placa do carro e essa numeração da vaga, tá? Então antes de vocês saírem pra maquininha Vocês dão uma olhadinha nessa numeração que fica próxima ao carro aí no chão Ainda falando sobre o estacionamento, pessoal Lembrando que ele funciona, né? Até às 18h45 Após esse horário Eu creio que seja valor gratuito Como eu já vi em outros vídeos de outras pessoas falando sobre aqui O centro de Gramado, tá? Até porque ontem à noite também a gente utilizou E não foi preciso pagar mesmo não Então funciona aí o ticket aí de 8h45 da manhã Até às 18h45 da tarde, tá? De comer algumas coisinhas Então essa é a famosa rua coberta Ela é bem pequena, ó Deve ter mais ou menos aí uns 400 metros Não sou muito boa com relação a essa parada de metragem não, tá? E logo ali onde tá aquele trenzinho lá Ônibus vermelho parado Já fica a igreja de São Pedro Que é um outro ponto turístico muito famoso aqui de Gramado Ó, então aqui na frente É onde acontece aquele festival de cinema de Gramado aqui Onde prestigiam, né? Os atores nacionais Os principais filmes aí Do nosso Brasil E logo ali tá a igreja de São Pedro Já vou lá filmar pra vocês Mais ali à frente tem uma pracinha Então vamos conhecer aqui agora essa pracinha aqui Que fica em frente à igreja aqui de São Pedro Ali do lado da igreja também tem a Fonte do Amor Que eu já vou lá mostrar pra vocês Que é um dos pontos turísticos aí Que os casais mais gostam de fazer fotos E o pessoal também gosta muito de filmar e fazer fotos Nesses relógios aí Estilo suíço Onde mostra a temperatura, tá? São relógios bem legais, né? Pra poder fazer vídeo, foto, essas coisas E essa aqui é a pracinha Tem bastante lojinhas ali também, ó Só que a maioria tá fechado ainda Não sei se por conta do feriado hoje Ou se pelo horário ainda que tá cedo São oito e pouca da manhã ainda E essa aqui é a pracinha Major José Nicolete Aqui estão Geralmente os carros aqui em Gramado Eles param na faixa de pedestre Pra vocês passarem, tá? Mas fiquem atentos, né? Porque sempre tem algum desavisado Que vai e não para, né? Mas aqui é mais pra isso mesmo Eles tem que parar Pra gente atravessar Tem esse passeio aqui também Da fumacinha Que é bem interessante Pra quem nunca veio na cidade E quer conhecer Aqui é a igreja Os seus jardins E a estátua dos Doze Apóstolos Muito famosa E tem uma loja aqui ao lado Que eu adoro Que se chama Julius Closed Se você quiser comprar Casaco de qualidade e lindo Fica bem ao lado aqui Da igreja de São Pedro Ali na outra rua Depois desses tolos aqui Que estão fazendo aqui Então, deixa eu mostrar aqui Pra você aqui Os horários aqui Das missas Pra quem quiser acompanhar A missa aqui na igreja Ela funciona Segunda, terça Quarta e quinta Às 18h30 Primeira sexta-feira Do mês 15h30 Sábado 18 Domingo 8 10h30 18h30 E tem o QR Code Pra acessar o site Do mês Amém. Aqui é o museu, que fica aqui também no mesmo lugar da cafeteria Lugano, pra quem quiser visitar, ó, tá aberto, bem interessante, ó, bom dia, obrigada, obrigada. Então, bora andar mais e conhecer também agora outra pracinha que fica ali, que eu já vou mostrar pra vocês, tá. Ó, pessoal, saímos ali agora ali da Rua Torta, do museu, né, e da cafeteria Lugano, e viramos aqui à direita, né, continuando reto aqui na principal, e aí logo ali na frente tem a loja da Renner, tá, que também é uma outra opção aí de roupas um pouquinho mais baratas, mais em contas, do que você for comprar aqui em outras lojas mais turísticas aqui de gramado, tá, então fica a dica aí, se vocês precisarem de alguma peça de roupa aí básica que vocês esqueceram de trazer, tem a loja Pompeia, que vou ver se eu ainda consigo gravar pra vocês aqui na viagem, e a loja de Renner, tá bem aqui, ó, a loja de Renner. Então, pessoal, hoje tá um dia muito agradável aqui, eu já estou mostrando pra vocês aí vários pontos turísticos aqui da cidade, tá, daqui a pouquinho a gente vai parar pra fazer um lanchinho, e à tarde vocês aguardem que vai ter mais passeios aí bem interessantes aí, tá. Então, continuem aqui comigo, se você ainda não deixou o like, vocês deixem aí o seu like, por favor, que ajuda bastante o canal, e também se inscrevam aqui também, que vocês vão ter sempre dicas aqui de viagens. Nós já temos dicas aqui de Paraguai, de compras no Paraguai, Foz do Iguaçu, Paris, Londres, então assim, tem de Curitiba também, tem vários lugares, Rio de Janeiro, então eu convido vocês aí que estão assistindo aí pela primeira vez o canal a participarem aqui também, tá. Então, bora continuar aí esse vlog aqui na cidade de Gramado. Ó, aqui do lado da rodoviária tem a casa do colono, tem vários produtinhos típicos ali da região, olha que flores lindas, um cachorreiro ali muito bonito. E ali é o famoso pão com linguiça, também vende cucas e outros produtos fresquinhos aqui de colonos, então se você está aqui passeando pela praça aqui, da Zetimi, se eu não me engano, tem aqui a lojinha aqui que vende aqui pães frescos, cucas e o famoso pão com linguiça. Eu vou comprar e experimentar pra vocês, pra dizer se é bom ou não, se vale a pena, porque isso é muito famoso. E aqui são os valores aqui dos salgados, né, das cucas. Ó, cuca recheada R$20,00, de frutas R$15,00, pão sovado R$10,00, integral R$10,00, milho R$10,00, pão com linguiça subiu, era R$5,00, agora está R$7,00. Tem pão com queijo, pão misto, apple strudel R$25,00, pacote de doce R$10,00 e biscoito R$10,00. Lembrei, pessoal, não tem dinheiro e eles aqui só aceitam dinheiro, então deixa pra próxima, eu compraria na próxima vez que vir aqui. A última vez que a gente esteve aqui em Gramado, a gente comeu bem ali naquele restaurantezinho ali, Águia Lanches, e a gente comeu um macarrãozinho muito gostoso, a gente está indo lá agora ver se ainda tem dele aí. Eu filmo lá pra vocês. Pessoal, chegou aqui o pedido aqui do meu marido, é um filé de frango grelhado com ovo, arroz, uma folhinha de alface só pra enfeitar ali, e uma batata e um feijão, e a saladinha de farofinha. Foi R$29,00, né? Esse aí, muito bom o valor. E a comida também é muito saborosa, então fica a dica aí, tá? Almoço bom e barato aqui em Gramado. Aqui é bem pequenininho, pessoal, mas a comida é muito boa e bem justo o preço, tá? Águia Lanches. Continuando o nosso primeiro dia de roteiro aqui em Gramado. Na verdade, é, primeiro, né? Porque ontem foi mais o jantar. Então, continuando o nosso primeiro dia de roteiro aqui em Gramado, agora nós estamos indo para os supercarros, e lá a gente vai ter uma experiência, né? O meu marido vai dirigir um carro, e o meu é um passeio como acompanhante, e tem direito também a utilizar lá um simulador de Fórmula 1, e uma foto gratuita também impressa em um supercarro. Então, daqui a pouquinho a gente está chegando lá, vou mostrar tudinho para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, esse aqui é o ambiente do restaurante, La Família de Gazon. É bem aconchegante, o pessoal aqui muito simpático, solícito, já recepcionaram a gente aqui com agilidade, e daqui a pouquinho está chegando aqui o fundi aqui na mesa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se vocês estiverem vindo pra cá de carro Tem que pagar estacionamento também Tchau, tchau Ó pessoal, estamos chegando aqui pra almoçar aqui agora Esse aqui é o restaurante Sabor da Nona E que fica aqui na... Isso aqui é a Avenida das Hortências, não é? E ali é o hotel onde a gente tá hospedado Então vamos entrar aí pra ver se... Que ele tá bem cheio, né? Vamos ver se a gente vai conseguir almoçar nele Porque tá bem lotado Então pessoal, esse aqui foi o meu prato Esse aqui é o valor que eles deram ali na balança Só que eu me adiantei e comprei pelo site do Laçador de Ofertas, tá? Então eu paguei R$39,00 E aí quando chegar lá no caixa pra eu acertar a conta Eu vou mostrar o voucher que eu paguei R$39,00 Aí eu falo pra vocês aqui se deu certo, tá? Mas por enquanto é isso aqui E tem muita comida mesmo, muita variedade Só que como chegou dois ônibus agora de estudantes Tá muito movimentado ali o balcão da comida Mas eu vou tentar filmar depois pra vocês E tem churrasco também, incluso E sobremesa, tá? Então eu vou começar a comer aqui agora E depois eu falo pra vocês como foi Pessoal, a sobremesa aqui ainda você pega as frutinhas E ainda faz um fundizinho aqui, ó Muito legal, muito bacana Muito top E aqui é a bancada com as comidas Já acabei de comer aquele prato Tava tudo maravilhoso Muito, muito bom E a variedade aqui é grande E olha que quando a gente chegou O restaurante tava lotado Por causa que tinha chegado dois ônibus Tem fila lá fora, ó Pra vocês verem que é muito bom Mas o espaço é grande Eles atendem todo mundo muito bem Muito rápido Comida gostosa Então super recomendo, tá? Já vou até pro segundo prato aqui Pessoal, passamos a cataraca Logo na entrada ali tem uma sessão de fotos Pra vocês tirarem e depois comprarem ali E agora aqui uma fila aqui de espera Pra gente poder acessar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pedalinho menor para uma ou duas pessoas R$ 60,00 E o maior para dois adultos com uma ou duas crianças R$ 70,00 E esses são os pedalinhos, olha os cachorrinhos brincando Ai meu pai, fez xixi ali na sacola da mulher Ainda bem que é a da dona dele Ó, esse aqui é a Planalto onde eu tô Pra poder comer uma sopinha no pão No cardápio tá aqui, ela é R$ 39,00 É um creme de queijo, está servido no pão Porque eu fui lá na rua coberta agora Mas achei um tumulto muito grande, sabe? Muita gente E os restaurantes estavam todos lotados Na principal também E aí tava caminhando por aqui Achei aqui legal Tinha a sopinha que eu queria Então eu vou experimentar por aqui Olha pessoal, chegou meu jantar aqui agora Um creme de queijo E agora eu vou experimentar A apresentação tá muito bonita Deixa eu abrir aqui pra ver Aqui tá o creme Muito bonito Vamos ver agora o sabor Tá muito lindo Começando aqui o nosso terceiro dia de roteiro em Gramado Hoje amanheceu com muita chuva E por um lado é bom, né? Que eu aproveito e mostro pra vocês As opções que tem aqui Pra se fazerem dias de chuva Mas antes, se ainda não é inscrito no canal Se inscreva Não esqueça de deixar o like Bora pra mais um vídeo E esse aqui são as minhas escolhas Do terceiro dia de roteiro aqui em Gramado Café da manhã Pãezinhos franceses Pão de queijo Queijo Peito de peru Um café com leite Um suco de laranja Uma saladinha de fruta E ovinhos mexidos E o dia hoje tá bem nublado Bem chuvoso E essa aqui é a área aqui do café da manhã Do Hotel Sky Hotel Gramado Bem legal Aconchegante Tem uma variedade bem grande aí De frutas, pães, bolos Assim como eu mostrei no primeiro vídeo Então bora comer Ó pessoal Andando aqui no centrinho de Gramado Na Avenida Borges de Medeiros Eu já vou começar a mostrar ali pra vocês As lojas de chocolate Mas um lugar muito interessante também Pra se conhecer aqui É o McDonald's Sim O McDonald's aqui da cidade de Gramado Ele foi inspirado Nas construções Do filme Harry Potter Ele lembra Uma arquitetura Do filme É bem interessante Eu já vou chegar ali na frente E vou filmar pra vocês Se vocês quiserem fazer um lanche lá também E ao lado dele Tem a Escape Game Que é um centro De jogos Ali De Aqueles jogos De Que vocês tem que Tipo enigma né Pra poder escapar das salas Bem interessante também E é uma dica aí De um bom passeio Aqui pro centro de Gramado Em dia de chuva Como tá hoje E olha que lindo O McDonald's E ao lado ali Onde tem esse reloginho É a Escape Game Ó São sete salas de Escape Game Chave Mestra Ó Bem legal Muito bonita a arquitetura E não deixa de ser Um passeio aqui né No centro aqui Em dia de chuva Ou qualquer dia também Muito legal Ó Hoje o relógio aqui Tá marcando dez graus Dez não Desculpa Uns quinze Dezesseis graus A igreja de São Pedro O centrinho Aqui ó A rua coberta Bem ali A pracinha Major Nicolete Pessoal tirando foto E logo mais ali a frente Nós temos mais Lojinhas de chocolate E já Ó Essa aqui é uma das lojas Mais bonitas Que tem aqui no centro De gramado Eu vou mostrar pra vocês É a da loja Caracol Ela é linda Olha que lindo Muito bonita Olha os chocolates Tem canequinha Por vinte e nove reais Tem caixinha Por doze Tem soldadinho De chocolate Por quarenta e cinco Os bonequinhos Ali por cento e quarenta Pegamos o carro E viemos aqui Para o centrinho De canela Logo lá A frente tem a igreja Que eu já vou filmar Pra vocês Que pode ser também Uma ótima opção Aí nos dias chuvosos De gramado E canela Eu vou filmar Algumas coisinhas Aqui pra vocês Pra poder dar mais dicas De dias chuvosos Na vinda pra cá Pra canela Tem uns parques Também temáticos Bem legais Como Da Floribau E da Caracol Tem até um castelo Da Caracol Que parece ser bem interessante Não filmei lá Porque o armazenamento Do meu celular Acabou Eu tô até filmando De outro celular Mas é bem interessante Acho que o ingresso Não é tão caro E vale super a pena Pra quem tem criança Então fica a dica aí também Pra mais um lugar E pra dias de chuva Então vamos continuar Aqui o nosso passeio Por canela Ó pessoal Bem próximo A igreja Aqui A Catedral de Pedra Tem esse Restaurantezinho Aquece Eu comi um creme De palmito No pão Da penúltima vez Que eu vim aqui E tava uma delícia Super recomendo Aqui tem a casa Do Colono Que vende queijos Alguns artigos Aí de Como faca E tal Temperos Também é muito bom E ali no Aquece Tem almoço Ou jantar Por R$29,90 Esse aí Eu nunca comi ainda não Mas a sopinha No pão À noite Eu comi E tava muito boa Aqui tem Um restaurante Da Caracol Aqui em cima Que é aquela fábrica De chocolate Né E logo mais à frente Ali é a Catedral de Pedra Que também Não deixa de ser Um passeio Pra dias de chuva Tá aberta lá Ó Tchau 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 Gostei bastante aí da visita. Então tá aí mais uma dica para um dia chuvoso aqui em Gramado, aqui no NBA Park. Gostamos bastante. Legenda por Sônia Ruberti E para encerrar a nossa temporada aqui em Gramado, nesse terceiro dia de roteiro aqui em Gramado, nós viemos na cantina de capo e nós escolhemos a sequência tradicional de massas. Então bora com a gente aí ver se realmente vale a pena. Então pessoal, aqui é uma sequência de massas. Eles trazem as massinhas aqui na mesa, óleo e óleo, um franguinho grelhado com ervas, tem o macarrão comodoro e é um molho bechamel, tá? Vem tudo quentinho, vocês podem repetir quantas vezes vocês quiserem. Essa é a sequência tradicional que vende lá no assador de ofertas por R$44,90 por pessoa. Eu já experimentei o macarrão com o alho e óleo aqui, uma massa caseira muito gostosa. Pessoal, todas as massas estavam bem fresquinhas. Eu já experimentei o molho pomodoro, o bechamel, o alho e óleo. O que eu mais gostei foi o alho e óleo. Mas todas as massas estavam muito saborosas, fresquinhas e suaves. O franguinho também estava uma delícia, super bem temperadinho e fresquinho, tá? Nós vamos aguardar aqui agora pra ver se tem alguma sobremesa incluída na sequência e tá aí. Muito bom! E chegamos em mais um final de uma temporada de viagens aqui no canal Dicas da Laira. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam e também já tá vindo viagem nova por aí. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado das dicas aqui de gramado. Um beijo e até a próxima dica! E até a próxima dica!